Fala, galera! Beleza? Terço, então! Indicações e sugestões de livros a respeito da Segunda Guerra Mundial. Começo com esse livro aqui, Max Rastens, Inferno, O Mundo em Guerra, 1939 e 1945. Interessante a premissa a respeito do envolvimento norte-americano na Segunda Guerra Mundial, muito em virtude da capacidade industrial, da capacidade econômica norte-americana. Muito interessante essa premissa trabalhada nesse livro, Inferno, O Mundo em Guerra. Esse é o livro mais completo sobre a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, de Martin Dilbert. Muito bom livro e gigantesco, gigantesco. É um livro muito completo a respeito de todo o conflito de 1939 a 1945. Interessante também como ele trata a Batalha de Stalingrado, a Batalha de Midway, entre outras batalhas importantes da Segunda Guerra Mundial. E, por fim, não poderia faltar o livro de Winston Churchill, Memórias, da Segunda Guerra Mundial. O famoso livro que Churchill escreveu como um personagem importante, um personagem emblemático da Segunda Guerra Mundial. É um livro também indispensável para conhecer um pouco mais a respeito desse conflito que marcou o século XX. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até mais!